Bem, amigos, olha, eu vou dizer, ainda bem que eu tô aqui na Bela Vista, na Bueno Aires, cuidando da colheita e dos vinhos e não, narrando o jogo lá no Marrocos, né? Porque o sonho da nação rubro-negra ficou pelo caminho. Eu vou tentar falar com calma, não tá fácil, mas eu vou tentar falar com calma. Falar de futebol brasileiro e falar de Flamengo. Depois do Penta, em 2002, nós tivemos 2006, 10, 14, 18, 22, cinco Copas do Mundo. Em quatro delas, caímos nas quartas de final. Em uma, chegamos na semifinal. Pra quê? Pra tomar de 7 a 1. Muito bem, de 2000 pra cá, eu tava sempre narrando os jogos. Os títulos do Corinthians, um do São Paulo, um do Inter, quatro títulos. Mas acontece que, por quatro vezes, o futebol brasileiro caiu nas semifinais. Nunca tinha acontecido. Caiu com o Inter, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras e agora com o Flamengo. Então, aí é o futebol brasileiro. Tá certo? Não. Tá tudo errado. É preciso mudar. É preciso mudar a mentalidade. É preciso mudar quem dirige a confederação, o diretor de seleções, a escolha do técnico. De uma comissão técnica, de um trabalho de nível internacional. Muito bem. Voltamos pro Flamengo. Porque hoje o dia, na frustração, é de mais de 40 milhões de pessoas. Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos. O Dorival. Ele ganhou dois títulos importantíssimos. Um deles, a Libertadores, pra poder estar no Mundial. Aí vem a diretoria do Flamengo. Tira, na calada da noite, na covardia, o Dorival, pra colocar um técnico português. Que, além de não ser bom, não tem bom caráter. Porque fez uma molecagem com o Corinthians. Foi traíra com o Corinthians. O cara vem, mexe, desmonta. E o Flamengo perde o Al-Rilau por 3x2. E quem tinha vencido em 2019? Eu tava lá, no Qatar, no mesmo Al-Rilau. Por 3x1. Mas aí vamos pro jogo. O Flamengo tomou um gol logo de pênalti no início. Depois dominou o jogo. Pedro fez um gol, fez a parte dele. O Gerson foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Outro pênalti, 2x1 pro Al-Rilau. Um jogador a mesmo. Dá pra virar? Dá. Dá pra ganhar? Dá. Aí vem, sua excelência, o técnico. Um jogador a menos. Precisando virar o jogo. E tira o craque do time. Com a rascaeta. Ah, mas ele estava se recuperando. Ah, mas não podia jogar mais 20 minutos, mais 25? Aí toma o terceiro gol. Aí tira o outro craque do time. O Everton Ribeiro. Ou seja, os dois homens da criação. Passa a ter volantes no meio campo. Eu nunca gostei de ser muito agressivo. Mas então deixo vocês escolherem a expressão correta. Uma é incompetência, outra é burrice. Aí cada um escolhe aquilo que quiser. Foi triste. Agora, a culpa não é só dele, não. A culpa é do Landinho, presidente. É do Braz, o vice-presidente de futebol. É de quem? Passou a perna no Dorival e colocou esse técnico. Fazer o quê? Boa sorte para o Reilão e para a Real Madrid.